CHURRASTEIRA CHURRASTEIRA CONTROL E REMATO CONTROL E REMATO CONTROL E REMATO Nossa, que bosta Número 1, liga LIGOU PUTA VIDA E agora eu vou desligar essa merda, meu Não sei, não É mesmo? É! Foda-se Pra que agredir? Onde você morava? Não sei, não sei, não sei Que viadão bonito, hein? HA 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 PARA COM AÇA PORRA AÍ Meu irmão Tchau 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 Tchau